Estamos de volta com a nossa entrevista e hoje falando um pouco sobre a indústria química e suas aplicações. Sr. Antônio, agora a gente vai falar um pouco da Steam Made de Sorocaba. Como que é esse empreendimento do senhor? Interessante a pergunta. Isso aí é fruto de uma necessidade. Na época, nós começamos a participar das dificuldades que se tinha na utilização da água. Então, nós criamos uma situação onde os nossos produtos fossem utilizados sem água. O primeiro empreendimento foi numa empresa de lavagem a seco. Essa empresa hoje, ela tem aproximadamente de 18 a 25 franquias e ela se presta para a lavagem a seco de automóvel. O produto, toda a linha de produto é nossa e o dono da empresa é uma espécie de um sócio de interesse. onde a gente entra com toda a tecnologia, produto, dá todo o suporte e ele faz a utilização. Isso progrediu para a área de aviação. A Kiminak hoje, ela tem uma licença da Boeing para fornecer produtos para serem utilizados nas aeronaves. A nossa primeira experiência foi com o avião do governo, da presidência. Foi onde foi utilizado. Os produtos nossos, eles fazem toda a manutenção, conservação de limpeza, que vai desde a parte interna à parte externa do avião. Isso aí são procedimentos bastante rigorosos. Então, isso é um ponto de honra da nossa empresa. Hoje, esse negócio, ele está se estendendo cada vez mais e nós temos hoje equipamentos que fazem a manutenção em ambulâncias, veículos, corpo de bombeiro, que você não tem acesso fácil. Então, nós tínhamos o produto e tínhamos dificuldade de encontrar no mercado uma máquina para atender essa demanda. E apareceu numa feira um estrangeiro com uma inovação, uma máquina para remoção de chiclete do chão. Aqui no Brasil não se ouve muito isso, mas no exterior o chiclete é um problema. E essa máquina dele se prestava para a remoção do chiclete com vapor e produto químico. E ele nos procurou, nós fizemos o produto e estava tudo baseado no produto, onde nós tivemos uma grata satisfação em saber que o produto da gente atuava bem, com uma máquina que era feita por uma pessoa de fora. Aí, isso gerou uma dúvida. Se essa máquina não poderia ser utilizada em outras áreas de mercado. Então, eu iniciei, isso foi coisa minha, eu iniciei pensando em se fazer lavagem a seco de moto. Quando eu falo a seco, é com uma redução drástica de água. Hoje, para lavar uma moto, que é mais difícil do que lavar um automóvel, se usa aí acima de 100 litros de água. É muito. A carenagem da moto, todo aquele sistema. Muita pecinha, muitas coisas, pontos pequenos. E a graxa, ela se une com a terra e forma uma lixa, um abrasivo. E aquilo lá tem que ser removido. Então, para se remover aquilo lá, o cara pincela, depois ele bate um jato de água. E é complicado. Com essa máquina, a gente gasta para lavar uma moto aproximadamente um litro e meio de água. De que forma? O produto, ele é colocado juntamente com o vapor. É uma das vantagens do nosso sistema. A gente tem na máquina dois geradores de vapor. Quando um está se escoando, o outro entra em vigor e nunca para. Ela tem uma autonomia de uma hora e meia. E a gente tem alguns dispositivos técnicos que permitem que o vapor receba o produto químico na hora em que ele é utilizado. Em pequenas quantidades. Então, isso reduz poluição. Esse serviço é feito em cima de uma plataforma onde o resíduo não vai para esgoto. Então, não há contaminação. Esse resíduo é recolhido em latas apropriadas e é mandado para aterros ou para áreas onde possa se destinar esse tipo de coisa. Isso resolve vários problemas simultaneamente. Um deles é realmente o consumo da água. O segundo é a rapidez da mão de obra, para você fazer um serviço desse. A limpeza. A eficiência também. A eficiência, claro. O problema residual, que geralmente toda aquela água de enxágue, a gente está falando aí de 60, 100 litros, ela vai contaminada com graxa, isso tudo vai parar. Vai para os afluentes. Para os afluentes. Então, a gente estanca totalmente. Hoje, nós estamos preparados para fazer limpezas em qualquer segmento. desenvolvimento, se utilizando praticamente nada de água. A nossa última máquina, essa que nós fizemos por último, ela está sendo utilizada, ela está sendo proposta para se utilizar em áreas onde a limpeza é problemática. Por exemplo, um banheiro público, a máquina, ela joga pequenas quantidades de espuma, ela salpica de espuma, uma parede, vaso sanitário. Existe um equipamento, a máquina faz essa distribuição. O equipamento espalha, depois de 5 a 10 minutos, você recolhe aquele material sem pôr a mão. Ele passa por uma bandeja, onde tem água limpa, e aqui o ar fica depositado. Geralmente, é fácil, o próprio ar seca. E você tem uma higienização, onde se limpa, se desinfeta. Essa máquina, ela trabalha com 5 a 8 produtos. Onde a gente fala em desinfetantes, produtos específicos para limpeza, protetores, para evitar sujeira, poeira. Hoje, a gente tem produtos que são microfilmes. A gente chama isso de invisible shields. São filmes que não permitem o crescimento, a proliferação de bactérias. Esse sistema, ele cria um escudo onde você consegue segurar o desenvolvimento de bactérias, que se divide em grãs positivas, grãs negativas. Onde se aplica esse produto, se confirma numa placa Petri, que é um sistema onde você avalia o desenvolvimento da cultura de bactérias, se vê que há uma redução extraordinária. Então, realmente, isso vem de novo a somar todos aqueles benefícios de pouco consumo d'água, evitar infecções. Então, Antônio, a gente vê o benefício que essas duas empresas, vamos assim dizer, a Kiminak e a Estimate, proporciona para quem está executando o serviço. Uma redução significativa na água, no consumo de água. Isso também, como a gente falou, diretamente resulta num impacto ambiental reduzido, que é o mais importante. No próximo bloco, Antônio, a gente vai falar um pouco sobre a Pancrylon, uma outra empresa do grupo do senhor. Fiquem conosco, não percam o final da nossa entrevista. Música Música